Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Metrô TV. Hoje nós iremos falar sobre futebol. Ultimamente o Paraná Clube domina todos os adversários no Brasil, no espaço e no mundo todo. E ele veio para ficar. No programa de hoje nós iremos debater muito sobre isso, inclusive com um convidado especial que é o Willi, para falar sobre o fim da era atleticana e o início do Paranito e falar todas essas coisas que existem no mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Botões 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Desvira esse chinelo, menina. Preciso de ler. Desvira o chinelo. Dá o livro. Preciso de ler. Desvira isso. Desvira. Lê. Desvira. Lê. Desvira. Quero ler. Anote pra mim. Desvira esse chinelo, menina. Quero ler. Irmã. Nada a ver. Que isso, minha filha. Eu discordo de você. Não concordo. Nada a ver. Gatinha. O que é isso, minha filha? O que é isso? Miau, miau. Eu. Miau. 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 Mãe. Tchau. Os dias eram mais ou menos assim. Dentro de um melãozinho, vivem meus avós senhor e senhora passarinho. Vieram de um lugar nem tão legal, nem tão distante, um pouco estreito, um pouco frio, para habitarem o aconchego da floresta tropical. Por isso, todos os dias de manhã, ele, professor senhor passarinho passarinho, acorda, toma seu suquinho com acerola e hortelã. Os pássaros gostam de suco e de acerola e de hortelã. E começa a trabalhar. No seu cantinho, ele traduz os grandes clássicos da matemática para o floresquês, que é a língua de quem vive na floresta e mora dentro de frutas selvagens. Vovô não anda. É uma árvore enraizada numa cadeira. A vovó espirra gritando. E faz bordado. A vovó espirra gritando. E cuida das plantas Todas as plantas De tempos em tempos Repõe a caneca com mais suquinho E dê umas bitocas No seu querido Como bons passarinhos que são Tiram sonecas compridas e preguiçosas Assim ficam por toda a tarde Em meio a refrescos e chamigos E quando o sol se põe E todas as frutinhas se fecham É o momento em que o senhor e a senhora passarinho Se encontram na companhia dos demais bichinhos da família Para o habitual Pureta garela de doçuras carameladas Que merda Sai O que que é isso? Estourou Estourou o que? Estourou? Espera aí Estourou lá Você fica Desligou aqui em casa? Estourou o que? Desliga lá Tira da parede Estourou o que? Estourou lá Você não viu não? Olha lá Olha aqui ele mexendo Sai fora Sai fora Ele mexendo aqui É louco Isso aqui é o fim do mundo Vai cair uma tromba d'água Vai cair uma tromba d'água Está um tom amarelado único Vocês não estão achando não Está uma cor amarela Tem voz de chuva assim não? Não 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 Não, não é Mas não é Agora é aqui uma hora Para arrumar isso aí Ô vô Você tem mais cabelo que o meu pai Não Agora não é proibido Ô vô Você achava minha avó bonita? É com o neto de trás Você achava minha avó bonita? Passou da hora Você achava minha avó bonita? Olha aqui ... É o o anual do Gotê Olha aqui o negócio agarrado no Noiro Olha lá O que é isso? É o ninho de carro Você está vendo ali? São Paulo Não, você está vendo aquela que está forte lá? Imensa. Sim, estou vendo. Nessas casas é tijolo, né? É, ali tem um andando ali, deve ser carro. Uma está na casa, a outra estava ali no morro que já desapareceu. Já desapareceu. É, mas a da casa ainda está. Mas andou um cadinho para frente. E ali em cima dela, não sei se você está vendo, essa que está com a luz forte, tem umas luzes de Natal, parece. Deu marcha recta. É. Verde, verde, parece uma coisa de... E ele anda para lá e vem para cá, ele volta um pouquinho. São os escoadores. Os escoadores. Está avançando muito devagar. Como é que você viu isso? Não sei, eu cheguei na janela e vi. Será que agora vamos ter atacado com os escoadores? Aquilo ali está muito esquisito, gente. Porque avião não é, não anda, está quase parado. Pode ser um balão, né? Como assim um balão? É, mas um balão não ia ser também. Ele está vindo para cá, né? Não, mas está andando. Está andando sim. Vai lá, vai, tem a casa ou só vai, pode ir. Não, eu quero, ó, ó, vem ver o negócio lá. Ele está andando sempre na minha posição. Vai, dona, geralmente. O que é que é aqui, dona? Puxa, que é um balão. Está andando para o lado da gente. Vai atacar a gente. Vai, né? Geral, o que é, dona geral? É um balão. Um balão? Não é, não. O que é, né? Olha, eu realmente não sei. Por isso que eu estou filmando. Ela está filmando. Mas você consegue perceber o que é? Não, não faço ideia. Hã? Não faço ideia. Mas está indo muito mais, está voando mais alto, não está não? Tá. E vai sumir. É estranho, ela é muito calorista. Oi. Não, aqui está bom, está dando para filmar. Uma coisa engraçada. Ah, mas não, o Nutralex anda mais rápido. Precisávamos era de um binóculo, Helena, para ver o que é. Uhum. Você está no novo. Reactáveis mais certinho. Vovô ficou doente. Encostando a portinha do pequeno, melão casebre, vovô nos dá um amável beijinho de boa noite, antes de dormir. Vovô ficou doente. 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 Eu acho que isso é o mais próximo de como a filmagem parecia. E aí Eu acho que isso é o mais próximo. 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 E aí 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 Para além disso, muitas pessoas se identificam, porque toca em algumas questões que perpassam muitas famílias e muitas pessoas, como acho que é um filme sobre passagens e é também um filme sobre afeto e como a gente se relaciona com essas coisas todas. Estamos aqui com o nosso convidado super especial, o Willy, o Willy. E a gente vai falar sobre o Paranaclube. Legal, Willy, o que você conta para a gente? O Paranaclube é um time muito peculiar do futebol. Um time sem títulos recentes sofreu etiquetas crônicas com perimbola por tudo. A Série D ou a sexta Série C, a Copa do Brasil é rarefeito, sem a solidez bem definida do cotidiano. É mesmo, Willy, que interessante. Interessantíssimo. A Série D ou a sexta Série C A Série D ou a sexta Série C A Série D ou a sexta Série C A Série C